Eleições 2020, olha só, teve candidato ao Senado que ficou sem exibir o seu programa no horário eleitoral de ontem, da segunda-feira. Amanda Simeone, conta pra gente. Pois é, Camila, ao todo foram cinco candidatos que ficaram sem exibir o seu programa no horário eleitoral por causa da falta da audiodescrição. Esse recurso que é obrigatório para aumentar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Foram eles Valdir Barranco do PT, Coronel Rube Fernanda do Patriota, Eliseu Nascimento do Democracia Cristã, Pedro Taques do Solidariedade e Reinaldo Moraes do Partido Social Cristão. A suspensão dos programas foi feita em resposta às representações judiciais do candidato Carlos Fávaro do PSD, que encabeça a chapa Fazer Mais por Mato Grosso. Além da suspensão do programa, o juiz auxiliar da propaganda, o plantonista Ciro José de Andrade, também determinou uma multa aí de 10 mil reais por inserção, caso a audiodescrição não seja incluída a partir da próxima propaganda a ser veiculada. Camila. Bom, Pedro Taques não irá se manifestar. Por meio de suas assessorias, Reinaldo e Fernanda informaram que já fizeram as adequações exigidas e que vão incluir os novos vídeos aos processos. A reportagem não conseguiu contato com os demais candidatos.